As imagens mostram um macaquinho fofo, recebendo carinho. Mas não se engane, o bichinho foi retirado à força da natureza e está sendo vendido na internet por um traficante de animais. Nosso produtor entrou em contato se passando por uma pessoa interessada. O criminoso logo já diz que alguns animais ele consegue com facilidade. Eu preciso saber o que você quer, velho. Entendeu? Porque tem bicho que é mais fácil de conseguir e outros que não é mais fácil de conseguir. Nosso produtor então pergunta se ele tem arara e macaco. Perceba que o traficante fala com naturalidade, como se estivesse vendendo um produto qualquer. A manucanindé eu consigo, a azul eu consigo, mas o cara está meio que fuleirando comigo. O primato eu consigo também. Você quer quantas araras, quantos macacos? O produtor diz que vai querer um casal de cada. O criminoso então logo fala os preços da venda ilegal. Pô mano, então, casal de canindé, consigo procê, 1.200 reais. Casal de azul, consigo procê, 8 mil reais. Casal de macaco prego, consigo procê, 10 mil reais. Tudo sem documento. Com documento os preços mudam. Retirar um animal de seu habitat natural é crime. O problema é que a pena para esse tipo de crime no Brasil é muito branda. Varia de seis meses a um ano, além do pagamento de multa. Esse tipo de comércio ilegal é um dos que mais faturam em todo o planeta. 20 bilhões de dólares por ano. Ficando atrás somente do tráfico de drogas e de armas. O outro problema grave é a forma com que esses animais são transportados. Cerca de 90% deles morrem antes de chegar ao destino. A lei de maus tratos ficou mais severa no Brasil em 2020. Com pena de dois a cinco anos de prisão. Mas tem um detalhe. Só vale para quem cometer crimes contra cães e gatos. No caso de animais silvestres, quem for pego maltratando, transportando ou comercializando de forma ilegal, sequer fica preso. Tem mansinho, ele. Hoje, se existe esse comércio, é por conta que a pena é muito pequena. Então, isso fomenta esse tipo de situação. A pessoa, pelos casos que já me foram relatados, muita gente já foi presa mais de dez vezes. Presa não, né? Levada até a delegacia para assinar o termo circunstanciado. Então, é um crime que ocorre por conta que a nossa penalidade é muito pequena. Na internet, encontramos vários outros traficantes de animais vendendo os bichinhos retirados da natureza. Este oferece filhotes de araras canindé por 600 reais. Já o filhote de arara vermelha sai por 4 mil. Um mercado negro que movimenta bilhões de dólares em todo o planeta. Este vídeo foi feito logo após uma apreensão na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Morrinhos, interior de Goiás. Dentro deste saco, havia um filhote de jacaré. As araras estavam nesta caixa de papelão, amontoadas. Os bichos viajariam nestas condições por mais de mil quilômetros, entre os estados de Tocantins e São Paulo. É muito comum essas cargas, né? Esses traficantes trazerem do Pará, do Maranhão, do Tocantins. E o eixo desse transporte é toda a BR-153. Exemplo claro, essa grande quantidade de pássaros, como jabuti, como jacaré, apreendido recentemente no Poço de Morrinhos. Já tinha cruzado quase que toda a extensão, mas como um carro particular, desviava das rotas onde eles deveriam passar para serem fiscalizados, mas acabou caindo aqui, na região de Morrinhos. Nos últimos dois anos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 20 mil animais em rodovias goianas. Para combater este tipo de crime, a polícia tem feito ações de fiscalização e conscientização. Até frentistas são orientados a denunciar. Nós temos até conversado muito com os donos de postos de gasolina, com os frentistas que normalmente abastecem esses carros. E eles percebem o canto desse espaço, a agonia desses animais. Imediatamente eles comunicam com a polícia e pode e deve comunicar através do 191. Observe qual é o tipo do carro, a cor do carro, a quantidade de pessoas que viajam naquele carro, o destino, a rota que ele está passando. E essa denúncia tem sido muito importante para todos nós. Animal bonito, gente, é na natureza. O mal que você faz para esse animal e para você como humano também. Porque esses animais podem trazer doenças que a gente nem sabe que existem. E ao contrário também, a gente pode passar doença para esses animais. Então, assim, local de animal silvestre é na natureza.